A época natalícia é propícia a festejos. Hoje a Fórum TV veio ao jantar de Natal dos ginásios Mais Gym Fitness. Portanto, fique connosco, fique com mais gym, fique com mais Natal, mais Fórum TV. São muito importantes estes convívios porque há pessoas, há sócios que vão de manhã hora de tarde e é nestes convívios que se aproveitam para se conhecerem e para trocarem ideias e para conviver um bocado. Consideram que estes jantares de Natal são importantes também para o convívio e os atletas? É claro que sim, nós consideramos isto uma família. É a nossa família que a gente diz família é mais gym. Passamos às vezes mais horas com eles que às vezes em família. Para mim é porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de convívio. Gosto muito do ambiente, gosto do ambiente e de boa camarada. E para mim é muito importante. Eu acho muito importante porque nós somos tipo uma família e falámos que estávamos sempre a treinar e ao treinarmos todos juntos, esforçámos mais para se tornarmos melhores. O que é que estás a achar deste jantar de Natal? Está a ser muito giro, estou a gostar muito. Este jantar de Natal está excelente. Tivemos uma ótima adesão a este evento. Claro que para o ano esperamos dobrar este número. Numa quinta muito maior é ótimo organizar este tipo de iniciativas. Até porque acaba por unir mais as pessoas entre si e também para até formar grupos nas próprias aulas e no ginásio. É ótima esta iniciativa. Tchau, tchau.